Olá, predatariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Vambora pra mais um vídeo de finalização! Hoje é dia de batalha épica no canal. Uma finalização cara versus uma finalização barata. Será que vai dar bom? Se você já curte esse tipo de vídeo, deixe seu like. Não esquece de comentar aí embaixo aqui outros produtos que vocês gostariam de ver batalhas aqui, se vocês gostaram do formato. E também, se vocês curtirem, comentarem, o YouTube sempre vai entregar esses vídeos pra vocês. Então façam isso pra ajudar a mamãe aqui. E manda esse vídeo pros seus amigos pra gente chegar na nossa meta de 2 mil inscritos, tá bom? Então vambora, vou mostrar os ícones da batalha. Do lado baratinho, a gente tem o mais novo potão da escala, que é o potão do amor. É uma super novidade, eu nem vou contar, que eu já usei muito, mas não vou falar a minha opinião ainda. E já no lado caro, a gente tem aqui o creme da rainha, meu amor. Da diva, da criadora das cacheadas aí, da dona dos cachos, que é a Devacour. Gente, tá assim, ó, que eu comprei na internet, aí quando chegou eu fui arrancar um troço aqui. Eu só vou passar um pouco de tabanada. Mas é o Curling Style da Deva, creme de definição aí da Deva. É um creme que é muito conhecido, já tem milhões de resenhas dele na internet. Então a gente vai ver quem ganha essa batalha, quem vocês vão preferir. Vambora. Aquele momento lindo. Gente, olha que lindo meu borrifador. Aquele momento que a gente vai molhar o cabelo. Ai, adorei ele. Nossa, eu vou rir com muita água. Que rico. Tô apaixonada. Então, gente, eu vou começar pelo lado rico e vou fazer esse lado aqui. Deixa eu explicar uma coisa muito importante pra vocês sobre esse creme. Tem muita resenha na internet sobre o Curling Style. Só que tem gente falando muito mal também desse creme. Por quê? A Deva, ela foi a fundadora aí dos cacheados. E ela fundou, ela criou esses produtos justamente pela experiência que ela tinha muito negativa com outros produtos no mercado pra cabelos naturais. E o conceito desses cremes dela é como se fosse um momento Deva, entendeu? Tipo, não é só você pegar o creme e tacar no cabelo. Então o creme, ele tem uma forma de uso, tá? E como ela tem um cabelo muito seco naturalmente, isso ela diz, tá? Não sei o que eu tô dizendo. Ela criou um processo de finalização que envolve muita água. Então não adianta você pegar esse creme da Deva, que é um creme mais caro, tá? Eu vou pedir pro nosso querido editor maravilhoso deixar aqui o preço dele mais ou menos pra vocês verem. E achar que você vai tacar no cabelo e... Nossa, ficou grosso, ficou ruim. Por quê? Você tem que fazer de acordo com a proposta do produto. Então eu vou usar muito mais água do que eu tô acostumada. Se vocês verem meu cabelo pingando. É porque essa é a forma que a pessoa que desenvolveu, ela fez pra que funcionasse. Então se você for comprar esse creme ou se você for usar esse creme, você tem que saber isso. Porque na verdade, o que ela faz ali é tudo no banheiro, entendeu? Você tá com aquele cabelo encharcado ali no banho e você já vai usando o creme. Como aqui a gente tá gravando, eu vou borrifar bem mais água. Então achei bacana explicar isso pra vocês, pra se vocês quiserem comprar o creme, vocês saberem que ele tem uma forma correta aí de utilização. Então vamos lá. Eu vou, ó, deixar meu cabelo bem encharcadão. E, gente, a primeira vez que eu usei esse creme foi muito diferente. Porque, tipo, você passa ele no cabelo e quando ele entra em contato com a água, parece que ele tá fazendo uma hidratação, assim, é uma consistência muito diferente, ó. Ele é bem grossinho, vou mostrar pra vocês. E aí tem um cheiro de limão, que é, assim, a coisa mais deliciosa do mundo. Nenhum creme tem essa fragrância de deba. Aquela coisa de rica, né, um cheiro, assim, fino, uma coisa que já exala uma riqueza. É um negócio, assim, surreal. E aí eu vou usar uma quantidade, assim, ó, que eu usaria pra essa mecha. E aí eu vou enluvar, normal, quando eu sempre enluvo o meu cabelo. Esse sol é que tá pulando a água aí, porque é isso aí mesmo, galera. Aí, gente, quando você faz, assim, enluva o cabelo com ele, é um negócio de uma hidratação, um negócio tão maravilhoso. Eu sou apaixonada. E eu tenho um problema, quando eu tenho uma coisa cara, eu nem uso esse creme. Eu tenho medo de acabar, entendeu? Mas agora, no desemprego, tá difícil. Então vamos lá. Já ele inovei aqui, ele tá bem molhadinho. Eu venho desembaraçando, né, com a escova. Tu não precisa, porque esse creme, assim, desmaia o cabelo. Ele, pra quem tem problema aí também de desembaraçar, indico. E aí eu vou soltar. E eu não vou secar ele agora, tá? Porque esse creme, ele precisa da água. Então eu vou deixar ele, assim, molhado por um tempo. E eu vou deixar o próprio cabelo absorver a água, por quê? Ele não é tão denso, mas ele precisa da água ali no processo dele. Então eu vou deixar ele molhado, assim, meio. Porque o cabelo tá curto, gente. Eu tô com um pouquinho cabelo, então eu não vou dividir em muitas mechas, não. Essa parte de cima eu vou dividir em duas e acho que tá ok. Vocês estão vendo que eu estou aplicando muita água. Não é assim, gente, eu não gosto de finalizar o meu cabelo molhado. Então não compre esse creme, porque ele é assim. Beleza, peguei mais ou menos, ó, a mesma quantidade. Muito surreal, cara. O cabelo fica muito, muito, muito hidratado. Parece que você tá fazendo uma hidratação e ó, o creme de pentear, assim, é um mico, ele não dá. E pra vocês verem quando a gente fala de tecnologia, como é o perfil desse creme, ele trabalhar com água, essa parte de baixo aqui, eu já sinto o cabelo absorvendo a água. Tipo, é surreal, cara. É muito surreal esse creme. Já vou aproveitar esse vídeo pra dar uma dica maravilhosa que eu aprendi com o Bruno Dante. Essas toalhinhas do Duramax, é, parece o Perfex, né, gente, que a gente usa na cozinha. É um negócio meio papel, meio pano, que é reutilizável e que consegue secar o cabelo, gente, de uma forma, assim, bem, bem boa e não dá frizz no cabelo. Tipo, é melhor do que a toalha e do que a camiseta de algodão. E aí é bom que dá pra você lavar e reaproveitar várias vezes. Então como ele tá muito molhado, vou usar a Duramax. Solto um pouquinho os fios, aquele padrão normal, e seco com ela pra tirar o excesso da água. Pronto, gente, agora é só deixar bem quietinho, não mexer mais e agora vamos para o lado baratinho. No lado baratinho temos ele, ícone sem falha. Gente, eu tô apaixonada, eu tô assim, num caso. Eu quero ver essa comparação, eu tô ansiosa porque isso aqui, eu tô finalizando todo dia lá no meu Instagram. Agora, se você não me segue, o arroba vai estar aqui. Vai lá seguir. E as pessoas ficam assim, o que você tá usando na sua cabeça, o cabelo tá muito lindo, né? Esse potão, mano. Esse potão aqui tá ganhando todo o meu coração. Mas antes da gente começar essa parte, deixa o seu like aí, não esquece, né? Comenta aí se você tá ansioso, qual produto você gosta da escala. Fala comigo aí que eu vou te responder. Olha aí também, tem um botãozinho vermelho aí, vê, confere se você tá inscrito. Se você por acaso é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve, porque é muito importante. E manda também pra sua amiga, pra ela aprender, né? Ser perfeita, assim, como nós todos os proletários que estamos aqui. Então vamos lá. Esse creme aqui, ele tem um cheirinho muito diferente dos outros da escala, assim, um cheirinho basic. Ele é meio rosa, meio um branco, meio rosado. E ele é assim, ele não é tão molhinho como os outros cremes da escala, mas também não é durão. Só que eu fui, assim, eu gosto da escala, mas eu fui esperando assim, ah, um creme da escala, beleza, normal. Gente, eu não vou falar nada não, eu quero que vocês vejam. Vamos fazer esse lado de cá. Então, eu vou molhar, né? Porque tá seco, mas eu não vou molhar tanto quanto o lado que eu molhei da Deva, porque já expliquei, né? E até porque como também ele é fluido, não precisa de tanta água, porque o produto já é bem fluido, então não precisa ser diluído. Nunca coloquem a mão no produto, tá? Peguem uma espátula assim. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu vou até pesquisar se isso é verdade, mas a gente não vai correr esse risco de estragar nosso produto. Aí, ó, a gente vai envolvando o produto aqui no cabelo. Ah, uma coisa importante, toda resenha de produto que a gente tem aqui de creme de pentear, eu só uso isso, tá? Não vou usar gel, não vou usar mais nada. O resultado que vocês vão ver no final é só dos cremes mesmo. Já deu uma hidratada boa também, tem um sensorial muito bacana no cabelo. E aqui em cima eu vou fazer exatamente igual do outro lado, vou dividir em duas partes. Eu não sei se vocês repararam, mas pra nenhum dos dois você precisa se esforçar pra pentear o cabelo, porque ambos dão aquela desmaiada. Mas como eu esqueci, eu vou passar a escova aqui desse lado, só pra formar as fitas mais perfeitamente. E vou secar também com a Duramax pra gente não ter nenhuma vantagem aí pra ninguém. Pronto, agora eu só espero secar e eu volto aqui pra gente ver quem ganha essa batalha. Comenta aqui quem vocês acham que vai ganhar, quem vocês acham que vai ser o melhor creme. Eu quero ver quem vai acertar, hein? Vambora! Voltei, gente! Esse é o cabelo. Vou fazer devagarzinho pra vocês verem. Esse aqui é o lado Deva Curl. E esse é o lado Escala. Agora farei minhas considerações. Este creme aqui, esse potinho lindo aqui, primeiro de tudo, aí vocês vão me perguntar Ai, mas onde eu acho esse creme da Deva? Eu nunca vi e tal. Gente, não tem esse creme aqui em farmácia, assim, não. Geralmente você acha naquelas lojas específicas de cabeleireiro, tipo Rio Bell, alguma coisa assim. Ou no site da Americanas, no site da Dermabox, que eu sempre indico pra vocês que tem muita coisa de cacheada. Vocês acham? Esse creminho aqui, gente, ele tem 250 gramas, tá? Tem um pote maior dele também agora, que tem 500 gramas. Mas esse aqui pequenininho, 250 gramas, geralmente ele tá em torno de 60 a 80 reais. É o preço base dele. E o maior é um pouco mais caro, né? Obviamente. Mas assim, ele rende bastante, principalmente porque você usa ele com bastante água, tá? E eu exagerei aqui, poderia ter aplicado menos. Mas mesmo assim, sabe que um potinho desse aqui vai durar pouquíssimo, né? Porque a gente usa bastante creme. E esse aqui, vamos lá, 60 a 80. Geralmente aí é o que se encontra. E esse foi o que eu finalizei esse lado, escala potão do amor, 10 reais. Tendo essa diferença aqui de valor, agora vamos lá. Eu não gosto de ser uma pessoa que diz assim, Ai, tudo que é caro é bom, porque nem sempre, né, gente? Que tem coisas que são relativas, que tem coisas mais baratas que são boas, enfim. Acho que cada caso é um caso. Neste caso do cabelo, esse creme da Deva, eu acho que é um creme que vale cada centavo. Eu ganhei esse creme de uma amiga que tava fazendo... Quando eu tava finalizando a minha transição, ela me deu. Porque ela já tinha usado e ela voltou a alisar. E a primeira vez que eu usei, eu senti muita diferença no cabelo, assim. É uma coisa que eu não acho que eu não tenha nenhum creme baratinho que chegue nesse nível. Claro que vocês não vão conseguir também ver totalmente, Porque meu cabelo está danificado. Mesmo assim, é uma nítida diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Por que é uma nítida diferença? Porque Jonas, nosso editor, reparou. Nossa, uma diferença gritante de um lado pra outro. Então, se Jonas, né, que é uma pessoa que não tem cabelo, nem cacheado, reparou, É porque de fato. Mas eu sempre vi que é um cabelo que fica muito diferente. Principalmente no sensorial, gente. Ele tá totalmente definido. Ele não pega quase nenhum volume no primeiro dia, tá? Só se for nos days after. E o frizz reduz muito. Ele tem muito menos frizz do que qualquer outro creme que eu tenha usado. Mas quando você passa a mão, é um cabelo extremamente macio. Não tem aquela coisa do cabelo rígido, do cabelo duro, entendeu? Fica pouquíssimo durinho do creme, mas você passa a mão assim e já acabou. O cabelo fica muito macio. Já do lado escala, agora vamos falar a verdade. Se a gente analisar o custo-benefício de R$60,00 por uma coisa que vem 250g, Pra R$10,00 por uma coisa que vem 1kg, não é uma coisa assim tão... Entendeu? É lógico que se eu tiver que escolher, eu prefiro esse lado. Eu prefiro o lado do Deva. Mas eu não acho uma diferença tão, tipo assim, Meu Deus, eu necessito do Deva. Dá pra viver com esse cabelo aqui no dia a dia, entendeu? Então, na minha vida, como é que eu funciono? Eu trabalho com potões pro meu dia a dia. E aí, quando tem um evento, alguma coisa que eu quero que o meu cabelo fique muito perfeito, Eu uso esse creminho da Deva. Tanto que eu tenho ele, já tem, sei lá, uns seis meses e ele tá bem cheio. Que eu tenho também esse apego, eu quase não uso ele. Mas, se você puder investir, se você gosta muito de definição, Daquele cabelo super perfeito, sem frizz, E que fique muito disciplinado, invista nesse creme, Porque realmente vale a pena. Então, a nossa batalha, ela tem um ganhador. A gente não pode não falar isso, né? Tem um ganhador, de fato, o lado da Deva. Pra mim, né? Pro que eu gosto, eu acho que tá mais bonito. Porém, eu gosto muito do Potão do Amor. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, tá? Uma resenha. Porque ele é dois em um, ele é pra hidratar. Enfim, não vai ser esse vídeo. Em breve eu trarei. Mas, é isso. Não esquece de deixar o seu like, mandar pra sua amiga esse vídeo E falar aqui embaixo qual lado você preferiu, Qual outra batalha que você gostaria de ver aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.